Feiras e Negócios, um oferecimento, calas, incorporações e construções, Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes, Roca Bar, o original, agora no Shopping Iguatemi Campinas, e Sanko Espumas, líder em qualidade. Este é o Carnaval da Inclusão, maravilhoso essa história. Muito bacana isso. Primeiro, Cacá, obrigado por você estar aqui com a sua equipe. É o Carnaval da Inclusão, já foi o ano passado e agora estamos repetindo. Aqui, as pessoas com deficiência têm a oportunidade de curtir o Carnaval, igual as demais pessoas, com todo atendimento. E com as equipes aqui, inclusive, de Libras, tradução, também o trabalho de acessibilidade, e tudo isso conduzido pelo CID, o CID Torquato, que é o nosso secretário para as pessoas com deficiência. Nós estamos muito felizes que é o segundo ano e é o Carnaval mais acessível do Brasil. O Robertinho, beleza? Nos deu uma entrevista agora maravilhosa. Lembrando o Sérgio Beleza, maravilhoso. Você lembra dele, né? Uma figura. É bom recordar, sempre é bom recordar, né, Cacá? E o Davi estava me falando sobre a história da privatização, que agora está a passos largos, né? É, já está aprovado pela Câmara, agora nós estamos nos detalhes finais para aumentar um pouco mais o potencial construtivo aqui do AMB, porque isso vai gerar uma renda melhor, ou seja, a venda será por um valor ainda maior. E isso é bom para a cidade, porque todo esse dinheiro vai para obras sociais, saúde, educação, habitação, transporte público, assistência social e segurança pública. E o AMB será reformado, Palácio das Convenções, Pavilhão de Exposições, aqui o sambódromo, acessibilidade também, estacionamento, modernização, ar-condicionado para o Pavilhão de Exposições, você sabe como faz falta. Então, a mais competitiva, este que é o maior centro de convenções e exposições da América do Sul. 27 de fevereiro, estamos esperando para a nossa festa dos 28 anos. Vamos lá, como nós fomos no ano passado, estaremos presentes novamente. Obrigado, João. Obrigado, Cacá. Obrigado. Vamos lá. No século XVIII, em um pedacinho da Europa, a Revolução Industrial transformou o mundo. Agora é tempo de uma nova revolução transformar o seu jeito de viver. Chegou a Revolução Imobiliária, trazendo para a Vila Leopoldina empreendimentos que vão mudar conceitos. Apartamentos de 61, 87 e 153 metros quadrados com lazer completo e ótima localização. Acesse revoluçãoimobiliária.com.br. Incorporação e construção calas. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News.